Bom dia! Hoje são 25 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Petrobras, cargo administrador. Esse concurso se realizou em 2012 e o órgão que elaborou as provas foi a Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, a frase cuja regência do verbo respeita a norma padrão é, dois pontos, e aí as alternativas ABCDE. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única alternativa em que a oração não contenha erros de língua portuguesa. Apenas isso. E aí, no tocante, a regência do verbo. Então, você vai procurar a única alternativa em que não existe erro de língua portuguesa na oração inserida nessa alternativa. Um minuto, depois eu volto. Um minuto, depois eu volto. Um minuto, depois eu vou procurar os meus percos. Ok, eu vou procurar aqui. Muito bem, então vamos resolver a questão. Vamos encontrar a única alternativa em que a oração não contenha erros de língua portuguesa. A alternativa A está assim, esquecemos-nos daquelas regras gramaticais. Isso aí está correto? Está sim, está correta essa oração aí. Verbo esquecer-se, aí é um verbo pronominal. Então, existe o verbo esquecer e o verbo esquecer-se, com o pronome lá em todas as formas do verbo. Entendeu? Quando o verbo é apenas esquecer, ele é verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu digo assim, Maria esqueceu o livro. Maria esqueceu, esqueceu o quê? O livro. O livro, objeto direto. O verbo esquecer, verbo transitivo direto. Agora, quando eu uso o pronome, e aí o verbo passa a ser pronominal. Esquecer-se, e aí passa a ser pronominal. Ele vem acompanhado por um pronome oblíquo, átono, ao lado dele. E é o caso aí da alternativa A. O verbo aí, ó, esquecemos-nos. Olha o nos aí, o pronome oblíquo, equivalente à primeira pessoa do plural. Então, aí é o verbo esquecer-se. Aí ele já é verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Preposição de. Eu digo assim, Maria se esqueceu do livro. Olha aí a diferença. Maria esqueceu o livro. Verbo transitivo direto. Quando eu digo, Maria se esqueceu do livro. Aí é já o pronominal, esquecer-se. E aí, verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição de. Quem se esquece, se esquece de. Olha aí o de, a preposição exigida pelo verbo esquecer-se. Esquecer-se. Entendeu? Então, aí o verbo é pronominal. Pede a preposição de. E ela está aqui. Veja. Esquecemos-nos. Ou seja, nós nos esquecemos. Aí vem de quê? Nós nos esquecemos. De quê? Aí vem daquelas regras gramaticais. Objeto indireto. Viu aí? Então, veja. Quando o verbo é pronominal, no caso aí da alternativa A, e ele está na primeira pessoa do plural, nós nos esquecemos. E se você colocar o pronome oblíquo, nos, N-O-S, na frente de esquecemos, o que acontece? Só uma coisa. O S cai. Isso apenas na primeira pessoa do plural. O S de esquecemos cai. Fica só esquecemos. E aí vem o hífen e o N-O-S. Entendeu? Então, você diz assim. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos daquelas regras gramaticais. Agora, quando você coloca o pronome na frente do esquecemos, cai o S apenas. Aí fica esquecemos-nos daquelas regras gramaticais. Entendeu? Então, a alternativa A está correta. Não existe erro de língua portuguesa aí. Logo, é a alternativa que a questão quer. A alternativa B de bola diz assim. Os professores avisaram aos alunos da prova. Olha o erro aí. Por quê, hein? Veja aí o verbo avisar. O verbo avisar aí, ele é transitivo direto e indireto. Ele é bi, dois. Bi transitivo. Porque pede um complemento sem preposição e outro com preposição. Quem avisa, avisa alguma coisa. Objeto direto. A quem? A alguém. Objeto indireto. Então, o verbo avisar, ele pede dois complementos. Quem avisa, avisa alguma coisa. E avisa essa coisa a alguém. Viu aí? Dois complementos. Um com preposição e o outro sem. E aí não está. Veja. Os professores avisaram aos alunos da prova. O correto aí seria. Os professores avisaram a prova aos alunos. Avisaram o quê? A prova. Objeto direto. A quem? Aos alunos. Objeto indireto. Ou então, os professores avisaram aos alunos a prova. A mesma coisa. Os professores avisaram o quê? As provas. Objeto direto. A quem? Aos alunos. E aí está o erro. Avisaram aos alunos da prova. Da prova, não. Avisaram aos alunos a prova. E aí o erro na alternativa B. Na alternativa C, está assim. Deve-se obedecer o português padrão. Aí o erro. O verbo obedecer, ele é transitivo, indireto. Ele pede um complemento com preposição. A preposição A. Quem obedece, obedece a alguém. Entendeu? Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo, indireto. Ele pede uma preposição. Preposição A. E a preposição A não está aí. Aí é o erro. O correto aí seria. Deve-se obedecer ao português padrão. Ao. E não o. Aí o erro na alternativa C. Na alternativa D, de casa, temos assim. Assistimos uma aula brilhante. Assistimos uma aula brilhante. Aí está o erro de língua portuguesa. Aí temos o verbo assistir no sentido de ver. No sentido de presenciar. Vi uma aula brilhante. Presenciei uma aula brilhante. Então, o verbo assistir aí no sentido de ver. No sentido de presenciar. Então, nesse sentido, esse verbo assistir, ele é transitivo, indireto. Pede um complemento também com preposição. Preposição A. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O correto aí seria. Assistimos a uma aula brilhante. Viu aí? Assistimos a uma aula brilhante. Viu aí? O verbo assistir no sentido de ver. De presenciar. E aí está o erro. Aí consta apenas assistimos uma aula brilhante. A alternativa é todos aspiram o término do curso. Mais um erro aí. É o verbo aspirar. O verbo aspirar, no sentido de desejar, no sentido de almejar, que é o caso aqui. Você diz todos almejam o término do curso. Não é isso? Então, o verbo aspirar aqui está no sentido de almejar, alcançar, desejar. Nesse sentido, ele também é transitivo, indireto. Pede um complemento com preposição. Preposição A. Quem aspira, aspira a algo. Olha a preposição A. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, aí o correto seria, todos aspiram ao término do curso. Ao término do curso. E aí não está a preposição. Logo, errado. Resumindo, a única alternativa correta aí, a única, é a alternativa A. E nada mais. Mais um vídeo e muito obrigado. 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 Obrigado.